Você acha que a censura na blockchain deve ser tolerada? Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas no mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita aí para se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso vai ajudar bastante. E agora vamos lá. Bom pessoal, eu trouxe aqui uma matéria do Livecoins, onde o fundador do Ethereum, Vitalik Buterin, afirma que a censura deve ser tolerada. Um cara foi no Twitter e escreveu para o Vitalik. Eu sou um validador doméstico solo no país A, estamos em guerra com o país B e decido que não vou incluir doações para os seus militares quando for a minha vez de validar um bloco. Esse validador deve ser banido por censura, sair voluntariamente ou ser tolerado. E contextualizando, vamos dar um exemplo aqui. Faz de conta que eu sou uma validadora russa e chegou a minha vez de validar o bloco e de alguma forma eu percebo aí que essa transação vai ser destinada para militares, para soldados da Ucrânia, que é um país que está em conflito com o meu país e dessa forma eu não quero colaborar com isso. Eu não quero que essa transação aconteça porque esse país está contra mim. Então, baseado nisso, eu quero censurar essa transação. Eu quero que essa transação não aconteça. E o que a rede deve fazer nesse caso? Respondendo ao minerador, Vitalik Buterin, o criador do Ethereum, disse Eu diria tolerar. Cortar, vazar ou coordenar socialmente qualquer coisa só deve ser considerado para a reorganização maciça dos blocos de outras pessoas, não fazendo escolhas erradas sobre o que colocar no seu próprio bloco. Ou seja, a gente só deve coordenar uma censura quando alguém fizer uma cagada na rede. Em outras palavras, a blockchain não é soberana. A blockchain precisa ser soberana. Se eu te mandar um Ether, você tem que receber esse Ether. A transação tem que acontecer, não tem isso. Ah, hoje a gente está coordenando porque eu quero cortar o seu Zé de usar, eu quero cortar que os Estados Unidos usem, que a Rússia use. Não faz sentido e isso é uma coisa séria. Quer dizer, se um validador A, por algum motivo aí que não importa, quiser aí bloquear a transação do participante B, toda a rede tem que tolerar. Isso aí vai acabar dando margem para muitos pontos e motivos banais. Quer dizer, se eu te bloqueio por causa do conflito que está tendo entre os nossos países, eu vou bloquear a transação dela porque ela é negra, eu vou bloquear a transação dele porque ele é gay, eu vou bloquear a transação dele porque ele torce para o Palmeiras. Eu sou da Argentina e não gosto de brasileiros, então todas as transações que eu vejo ali que são para o território brasileiro, eu não vou validar. Dando aí precedente também para pessoas que estão no Brasil dizerem assim, ah, eles não validam nossas transações, nós também não vamos validar as transações de volta. E não tem isso, pessoal. Como eu falei antes, a blockchain precisa ser soberana. Não dá para ficar aí cada hora o validador decidindo se ele quer ou se ele não quer fazer aí ou validar a transação. E eu achei esse posicionamento aí do Vitalik um tanto controverso para não dizer outra coisa, né? E é isso, pessoal. Comenta para a gente se você concorda com o posicionamento do Vitalik ou se você acredita que a blockchain é soberana e que independente do que seja, as coisas precisam acontecer. Muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais.